Olá, gente! Ao longo dessa semana, o noticiário econômico fervilhou com a divulgação do PIB brasileiro, da variação do PIB, no primeiro trimestre de 2015. O IBGE divulgou uma variação negativa, um recuo de 0,2%. Você pode analisar esse recuo tanto pelo PIB na ótica do produto, quanto pela ótica da demanda. Pegando a ótica da demanda, por exemplo, o consumo, que sempre foi e ainda é o principal motor da economia brasileira, pela ótica da demanda, acabou recuando mais de 1%. Esse recuo do consumo, ele pode ser explicado em parte pela diminuição da renda disponível nas mãos das famílias, com o quadro de aceleração da inflação, os produtos ficando mais caros. E, por outro lado, por expectativas deterioradas em relação ao futuro. Consumidores pessimistas em relação ao futuro acabam consumindo menos. Se você somar a isso o fato de que existe menos dinheiro no bolso das famílias brasileiras, é absolutamente natural que o consumo se contraia. Se nós adicionarmos ao consumo a variação do investimento, poderemos observar que o investimento também encolheu mais de 1%. O investimento no Brasil encolheu, em primeiro lugar, por conta do aumento do custo do capital, aumento do custo do capital em função de uma política monetária contracionista, fortemente contracionista, que está sendo executada pelo Banco Central, mas, principalmente, por expectativas deterioradas em relação ao futuro. Empresários pessimistas em relação ao futuro acabam investindo menos. Empresários pessimistas em relação à demanda efetiva pelos seus bens e serviços. Se nós pegarmos o agregado gastos do governo, nós sabemos que o governo está realizando um ajuste fiscal. E, dentro de um contexto de ajuste fiscal, ele está cortando gastos. E, ao cortar gastos, é claro que o PIB acaba sendo negativamente impactado. Pelo lado da ótica da demanda, o único agregado macroeconômico que variou positivamente foram as exportações líquidas, ou foi as exportações líquidas? As exportações líquidas no Brasil têm sido impulsionadas por dois fatores. Em primeiro lugar, nós temos a desvalorização do real, que aumenta a competitividade dos produtos brasileiros. E, em segundo lugar, a diminuição da absorção interna no Brasil, do consumo interno de bens e serviços, amplia os excedentes exportáveis, que podem melhorar os nossos resultados comerciais e, claro, nossas exportações líquidas. Pelo lado da ótica do produto, nós podemos observar que a agricultura foi o destaque positivo. Infelizmente, a agricultura, ela representa menos de 10% do PIB brasileiro. E, consequentemente, ela sozinha não está sendo capaz de manter o PIB do Brasil no campo positivo. O segmento industrial, que representa mais de 20% do nosso PIB, apresentou um forte declínio, um forte recuo, que, aliás, tem sido uma tendência sequencial ao longo dos últimos trimestres. A indústria brasileira não tem encontrado uma demanda forte por seus produtos e, com isso, acaba diminuindo a produção. Agora, sem dúvida nenhuma, o grande destaque negativo no PIB, na divulgação do PIB do IBGE no primeiro trimestre de 2015, foi o segmento de serviços. O segmento de serviços representa, sozinho, mais de 60% do PIB brasileiro. E o segmento de serviços, ao longo dos últimos anos, vinha se sustentando. Mas, infelizmente, com a contração da renda real dos trabalhadores em função de um aumento da inflação, nem o segmento de serviços conseguiu se sustentar ao longo desse primeiro trimestre de 2015 e apresentou um recuo, apresentou uma variação negativa. Bom, o noticiário econômico essa semana não foi exatamente muito positivo para o Brasil. Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto